Agora direto com a Karine Teixeira, ela que traz detalhes pra nós de um outro acidente, esse fatal aconteceu entre São Carlos e Descalvado. Todos os detalhes a partir de agora, então, com você, Karine. Olha, André, esse acidente aconteceu ontem por volta das cinco e meia da tarde, no quilômetro 127 da rodovia Paulo Lauro, sentido a Descalvado. Três veículos se envolveram nesse acidente e três pessoas morreram, entre elas uma mulher que estava grávida de oito meses. Segundo a polícia rodoviária, chovia no momento desse grave acidente e um motorista de um Civic acabou perdendo o controle do veículo, então ele ficou parado no meio da pista. Uma van que vinha no sentido oposto não conseguiu frear a tempo e bateu em cheio contra esse Civic. Um terceiro carro, um Jetta, também que vinha no sentido oposto para não colidir com esses veículos, ele acabou batendo numa proteção metálica da rodovia. Dois passageiros da van morreram ali no local e nesse veículo estavam mais três pessoas. Um sofreu ferimentos leves e outros dois sofreram ferimentos graves e foram trazidos aqui pra Santa Casa de São Carlos. O motorista do Civic também sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de Descalvado. Para resgatar as vítimas, André, a rodovia precisou ser interditada nos dois trechos para o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque as vítimas ficaram presas às ferragens. A perícia também esteve por lá e houve toda uma operação para resgatar essas vítimas. As vítimas fatais já foram identificadas, foi a Suzane Soares, de 38 anos, ela estava grávida e era da cidade de Descalvado. Ela deixa três filhos, André, e as duas outras vítimas que estavam na van eram de Pirassununga. Um deles foi identificado como Kleber Barbosa, de 45 anos, e Cícero, de 51 anos. O corpo da Suzane será enterrado hoje às 4 horas da tarde no cemitério de Descalvado. O corpo de Cícero será enterrado às 5 horas da tarde no cemitério de Pirassununga. E o corpo do Kleber será enterrado logo mais à 1h30 da tarde, também no cemitério de Pirassununga. Uma triste notícia para toda a macro região, que envolveu pessoas de Descalvado, Pirassununga. E aqui em São Carlos também, essa notícia está, até agora, o pessoal falando sobre isso. E foi muito triste, André. É, tristeza enorme, nossos sentimentos aí, essas três famílias que perderam seus entes queridos nesse gravíssimo acidente. Obrigado, viu, Karine, pelas suas informações. Vamos lá.